Coisas que eu nem sei, que são, me dizem que é a hora. Coisas que eu nem sei, se estão no vazio ou no amor. É, a vida anda a mil, eu sei, quanta escolha fica fora, sem vez. Não, não quero nem falar, só de lua e solidão. Eu lanço na maré o coração, que de amor e de dor nos ensina. Quero ter a certeza. Ter a certeza. Como todos querem ter, do que o que está por trás, é bem mais que água e pão, bem mais que o sim e que o não. Que vale a pena estar aqui agora, tudo tem a sua hora, de achar o que procurar. Pra que se desesperar, o coração será? Viver é navegar, é só deixar fluir. Pra que se desesperar, o coração será? É só voltar pra correr, deixar o ar fluir. Pra que se desesperar, o coração será? É só sorrir, cantar, olhar pra frente, agir. Deixa o barco ir, deixa o barco ir. Barco ir, barco ir. Come on, barco ir. Deixa o barco ir. Deixa o barco ir. Amém. 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 Amém.